Por Michel está publicado na CINSEA Alert. A descoberta do extraordinário exoplaneta LTT 9779b foi anunciada pela primeira vez há um mês. A apenas 260 anos-luz de distância de nós, o planeta foi imediatamente apontado como um excelente candidato para um estudo aprofundado de sua curiosa atmosfera. LTT 9779b é um pouco maior que Netuno, orbitando uma estrela semelhante ao Sol, bastante normal até agora. Mas duas coisas são realmente peculiares. Ele está tão perto de sua estrela que o planeta orbita ela a cada 19 horas, e, apesar do calor escaldante a que deve estar submetido naquela proximidade, o LTT 9779b ainda tem uma atmosfera substancial. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. As observações infravermelhas coletadas pelo agora aposentado Telescópio Espacial Spitzer incluíram a estrela hospedeira do planeta, e os astrônomos já analisaram esses dados, publicando seus resultados em alguns estudos. No primeiro paper, uma equipe liderada pelo astrônomo Ian Crossfield, da Universidade do Kansas, E.W.A., descreveu o perfil de temperatura do LTT 9779b. No segundo paper, uma equipe liderada pela astrônoma Diana Dragomir, da Universidade do Novo México, E.W.A., caracterizou a atmosfera do exoplaneta. Pela primeira vez, medimos a luz proveniente desse planeta que não deveria existir, disse Crossfield. Esse planeta é tão intensamente irradiado por sua estrela que sua temperatura é superior a 1650 graus Celsius e sua atmosfera deveria ter evaporado completamente. No entanto, nossas observações dos petcernos mostram sua atmosfera através da luz infravermelha que o planeta emite. Uma curva de fase de exoplaneta. A imagem mostra, o fluxo, flux, o período, time, o lado diurno do planeta com a estrela, Star Plus Planete Dized, o eclipse, a estrela sozinha, Star Alone, o transito, transit, a sombra do planeta sem a estrela, Star Minus Planete Shadow, e o lado noturno do planeta com a estrela, Star Plus Planete Nigticide. Crédito, ESA. Ele e sua equipe estudaram a curva de fase do exoplaneta na luz infravermelha. Isso significa o seguinte, como a energia térmica é emitida com radiação infravermelha, a luz nesse comprimento de onda pode nos dizer a temperatura de objetos cósmicos a muitos anos luz de distância. Esse sistema estelar é orientado de tal forma que o planeta passa entre nós e a estrela, dando-nos uma visão geral clara dos lados noturno e diurno do planeta. Assim, para calcular a temperatura do exoplaneta, os astrônomos podem usar a mudança de luz do sistema geral para traçar as órbitas do LTT 9779b. Curiosamente, a hora mais quente do dia para o LTT 9779b é quase o ápice do meio-dia, quando a estrela está diretamente acima. Na Terra, a hora mais quente do dia é, na verdade, algumas horas depois do meio-dia, porque o calor entra na atmosfera da Terra mais rápido do que é irradiado de volta para o espaço. Por sua vez, isso permite algumas suposições fundamentadas sobre a atmosfera do LTT 9779b. O planeta é muito mais frio do que esperávamos, o que sugere que ele está refletindo muito da luz estelar incidente que o atinge, provavelmente devido às nuvens de Eunas, disse o astrônomo Nicolás Coan, do Instituto de Pesquisa de Isoplanetas, IREX, e da Universidade MacGill no Canadá. O planeta também não transporta muito calor para o lado noturno, mas achamos que isso é devido ao fato de que a luz da estrela é provavelmente absorvida no alto da atmosfera, de onde a energia é rapidamente irradiada de volta ao espaço. Para investigar melhor a atmosfera do LTT 9779b, Dragomir e seus colegas se concentraram em eclipses secundários, quando o planeta passa atrás da estrela. Isso resulta em um escurecimento mais fraco da luz do sistema do que quando o planeta passa na frente da estrela, conhecido como trânsito, mas esse escurecimento mais fraco pode nos ajudar a entender a estrutura térmica da atmosfera de um exoplaneta. Netunos quentes são raros, e um em um ambiente tão extremo como esse é difícil de explicar, já que sua massa não é grande o suficiente para manter a atmosfera por muito tempo, disse Dragomir. Então, como o planeta conseguiu? O LTT 9779b nos fez coçar a cabeça, mas o fato de ter uma atmosfera permite uma forma rara de investigar esse tipo de planeta, então decidimos investigá-lo com outro telescópio. Os pesquisadores combinaram dados do eclipse secundário dos Pitser com dados do telescópio espacial que caça exoplanetas da NASA, TES. Isso permitiu que eles obtivessem um espectro de emissão da atmosfera do LTT 9779b, ou seja, os comprimentos de onda da luz absorvida e amplificada por elementos nela. Eles descobriram que alguns comprimentos de onda estavam sendo absorvidos por moléculas, provavelmente, monóxido de carbono. Isso não é inesperado para um planeta tão quente. O monóxido de carbono foi detectado em Júpiteres quentes, gigantes gasosos que também orbitam suas estrelas em uma proximidade escaldante. Mas os gigantes gasosos são mais massivos do que um Netuno quente e usam sua gravidade amplamente maior para reter sua atmosfera. Achava-se que planetas do tamanho de Netuno não deveriam ter massa suficiente para isso. Encontrar monóxido de carbono na atmosfera de um Netuno quente pode nos ajudar a entender como esse planeta se formou e o porquê ainda tem sua atmosfera. Portanto, embora agora sabemos mais sobre o LTT 9779b do que antes, ainda há trabalho a ser feito. Observações futuras podem nos ajudar a responder a essas e outras perguntas, como de que mais é feita a atmosfera, e se o exoplaneta começou muito maior e está atualmente em processo de encolhimento rápido. Pesquisas como essa nos darão um excelente kit de ferramentas e experiência para sondar as atmosferas de mundos potencialmente habitáveis também. Se alguém quer acreditar no que os astrônomos dizem sobre encontrar sinais de vida ou oxigênio em outros mundos, vamos ter que mostrar que podemos realmente fazer direito nos lugares mais fáceis primeiro, disse Crossfield. Nesse sentido, esses planetas maiores e mais quentes como o LTT 9779b agem como uma forma de treinamento e mostram que realmente sabemos o que estamos fazendo e que estamos fazendo o certo. Os dois papéis foram publicados no Tiestropesical Journal Letters, aqui e aqui. Há 260 anos-luz de distância da Terra, há um Netuno quente. O exoplaneta, chamado LTT 9779b, é extremamente quente, e sua atmosfera não deveria existir, mas existe. Netuno quente é um termo para um planeta com a massa semelhante à de Netuno e que orbita bastante próximo de sua estrela. Os cientistas o descobriram no ano passado, com dados da TES, Transiting Exoplanet Survei Satellite, uma sonda da NASA caçadora de exoplanetas. Pela primeira vez, medimos a luz proveniente deste planeta que não deveria existir, dizem um comunicado e um crossfiel professor assistente de física na Universidade do Kansas. Ele se refere, na frase, A assinatura de uma atmosfera captada através da luz refletida pelo planeta. A espectrografia nos entrega diversos detalhes sobre a composição de planetas, estrelas e nebulosas. Os pesquisadores escreveram o trabalho em um artigo publicado na segunda-feira, 26, no periódico Tiestropesical Journal Letters. Netuno quente, muito quente. Este planeta é tão intensamente irradiado por sua estrela que sua temperatura é superior a 3.000 graus Fahrenheit, cerca de 1.600 graus Celsius, e sua atmosfera poderia ter evaporado completamente. No entanto, nossas observações dos Petser nos mostram sua atmosfera através da luz infravermelha que o planeta emite, explica Crossfield. Para efeitos de comparação, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, embora Mercúrio esteja mais próximo ao Sol. Vênus é quente e corrosivo o suficiente para, em, minutos, danificar as sondas que adentram sua atmosfera. Mesmo assim, a superfície de Vênus possui uma temperatura média de 460 graus Celsius, mais de três vezes mais frio do que ele TT 9779 b. Chumbo, platina, cromo e aço inoxidável, todos esses metais derreteriam na superfície do planeta. Podemos, também, comparar sua distância com a de Mercúrio. A velocidade da órbita de um planeta tende a aumentar de acordo com a proximidade à estrela. Por exemplo, um ano em Plutão são 248 anos terrestres. Um dia em Mercúrio são 88 dias terrestres. Mas agora o nível se eleva. Um dia em LTT 9779 b, por sua vez, dura um período incrível de menos de 24 horas terrestres. Isso é o quão quente é o planeta. Como essa atmosfera foi parar lá? Medimos a quantidade de luz infravermelha emitida pelo planeta enquanto ele gira 360 graus em seu eixo, explica Crossfield. A luz infravermelha informa a temperatura de algo e onde estão as partes mais quentes e frias deste planeta. Na Terra, não é mais quente ao meio-dia, é mais quente algumas horas à tarde. Mas neste planeta, é realmente mais quente apenas mais ou menos ao meio-dia. Vemos a maior parte da luz infravermelha vindo de uma parte do planeta quando sua estrela está bem acima e muito menos de outras partes do planeta. Eles explicam que o planeta é bem mais frio do que o esperado. Então, com base nas análises iniciais, os cientistas acreditam que ele reflete muita luz para o exterior. Isso explicaria o motivo pelo qual há tanta divergência nas leituras de temperatura pelo planeta. As nuvens do alto da atmosfera refletem de volta para o espaço a luz que atinge o planeta. Eu não diria que entendemos tudo sobre este planeta agora, mas medimos o suficiente para saber que este será um objeto realmente frutífero para estudos futuros, explica o co-autor Nicolás Coan, do Instituto de Pesquisa de Isoplanetas, IREX. O que nossas medições até agora nos mostram são o que chamamos de recursos de absorção espectral, traz-se seu espectro indica monóxido de carbono e o dióxido de carbono na atmosfera. Estamos começando a entender quais moléculas compõem sua atmosfera. Mas os cientistas ainda não fazem ideia de como o planeta retém sua atmosfera. Esse será, então, o próximo passo da pesquisa. O estudo foi publicado no periódico Tiestropesical Journal Letters. Com informações de Aurecalete, University of Kansas. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.